Ataca, defende, a cada golpe, a prova de que as limitações físicas ou mentais não impedem a capacidade de vencer e idealizar no esporte um sonho de vida. A gente costuma dizer que o deficiente muitas vezes é quem está de fora, né? Porque quem está ali dentro, com a sua força de vontade, com a sua motivação, são pessoas que têm muita força para poder fazer muitas coisas. Então o que é o nosso papel, qual que é? O nosso papel é apenas facilitar o caminho, abrir as portas para que essas pessoas possam exercer a cidadania, possam exercer a oportunidade de praticar um esporte. O protagonismo é dessa galera que não desiste de ocupar o espaço que merece. Gente que faz o que quer da forma que pode. As pessoas precisam conhecer a verdadeira capacidade das pessoas com deficiência para não ficar segmentando. Isso é importante para quebrar paradigmas e dar oportunidade para as pessoas com deficiência estarem onde elas quiserem estar. Jiu-jitsu, judô, boxe, um circuito de lutas. O Gustavo aproveitou para aprender alguns golpes. Daqui para frente, o jovem quer entrar de corpo e alma no esporte. O esporte nos ajuda bastante. E além de nos ajudar fisicamente, ajuda o psicológico que é o essencial na nossa vida. A gente sabe que o esporte transforma a vida das pessoas. O judô, por exemplo, ajuda a desenvolver habilidades de defesa pessoal, além de fortalecer a mente, o corpo físico e o espírito. Mas uma lição fundamental é que antes de aprender a bater, a gente aprende a cair. Quer mais lição de vida que essa? Vamos ver. O repórter aqui caiu uma, duas, inúmeras vezes. Dá para ver que eu não entendo nada de judô, né? Mas vamos lá. A gente cai e também levanta. Ufa! Aqui na quadra, a Alice bateu uma bolinha. Chute para cá, chute para lá. Nosso motorista Virgílio não conseguiu defender e a Alice marcou o gol. Quantos gols você já fez? Tem ideia? Tenho quatro gols do nosso time. Então você ama o futebol. É um futebol mesmo. A deficiência dela não atrapalha em nada. Ela vai ter a capacidade de fazer esporte. Qualquer outra pessoa normal, ela só tem uma deficiência intelectual, né? Mas aí vai ser socializar e também faz bem para a saúde, para a autoestima dela e é maravilhoso para ela. É! Aqui a gente dá um golpe no preconceito e mostra que no esporte tem espaço para todo mundo. Pedro Málaga para a Rede Vida de Televisão. Vamos lá. Tchau!